A luz do sol se apagou O amor se entregou naquela cruz A morte não pôde entender Como ele pôde vencer aquela cruz A luz do sol se apagou O amor se entregou naquela cruz A luz do sol se apagou O amor se entregou naquela cruz Mas ao terceiro dia Da morte ressurgiu pra sempre Estamos reunidos Levantamos nossas mãos Cantamos aleluia Mas ao terceiro dia Mas ao terceiro dia O amor se levantou Da morte ressurgiu pra sempre Estamos reunidos Levantamos nossas mãos Cantamos aleluia E Ele venceu a morte E ressuscitou em glória Ele vem Vamos Te esperamos E Ele venceu a morte E ressuscitou em glória Ele vem Te esperamos Te esperamos A luz do sol A luz do sol se apagou O amor se entregou naquela cruz A luz do sol se apagou O amor se entregou naquela cruz A luz do sol se apagou A luz do sol se apagou O amor se entregou naquela cruz Se levantou Da morte ressurgiu Prazer Estamos reunidos Levantamos Nossas mãos Cantamos Aleluia Mas ao terceiro dia Vamos! Da morte Ressurgiu Prazer Estamos reunidos Levantamos Nossas mãos Cantamos Aleluia E Ele Venceu A parte Ressuscitou Em glória Ele Vem Te Esperamos Ele Venceu A parte Ressuscitou Em glória Ele Vem Te Esperamos Nós Vem Para Or Te Para Jesus Maranatha Ora vem Jesus Maranatha Ora vem Jesus Maranatha Oh, vamos declarar o simbolo de Jesus Jesus E Ele venceu a morte Jesus se for em glória Ele veio Jesus se for em glória Ele venceu a morte Jesus se for em glória 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 Ele veio Ele veio Nós te esperamos Jesus se for em glória Ele veio Jesus se for em glória Jesus se for em glória Jesus se for em glória Obrigado.